Camila, Camila, muito bom, mais uma vez, né, Bondi, você já entrou aqui conosco. Esse caso, quanto mais a gente fala desse caso, mais eu fico indignada. Como é que os filhos podem torturar o pai até a morte, né, Camila? Pois é, Manu, eu estava até lendo aqui, né, a ocorrência, a gente fica assustada com a crueldade que esses dois irmãos cometeram esse crime contra o próprio pai. Manu, como você disse, eles passaram por audiência de custódia, né, esses dois irmãos, e a juíza Annelise Beber decidiu, então, converter a prisão em flagrante e em preventiva, ou seja, eles continuam presos. Os dois são suspeitos de matar o pai, de 54 anos, né, depois de amarrarem ele numa árvore e questionarem ele sobre o paradeiro da mãe. Como, segundo eles, né, em depoimento para a polícia, não eram respondidos, né, não tinham a resposta ali sobre o paradeiro da mãe, eles acabaram matando o pai, torturado e apauladas. Eles acreditam que o pai tenha cometido, sim, esse assassinato contra a mãe. Segundo a polícia, os pais desses suspeitos, né, os dois, o casal, eles tinham um relacionamento muito conturbado. Como os dois sumiram, esses filhos, então, desconfiaram que o pai teria aí levado a mãe para alguma mata próxima ali à Caldas Novas e cometido algum crime. E aí eles foram atrás, eles acharam, então, o pai correndo dentro ali de uma lavoura de soja, correndo muito assustado e sem roupas. Eles, então, questionaram, amarraram o pai nessa árvore e ficaram questionando, cadê minha mãe, cadê minha mãe? E, segundo eles, como o homem não respondia, eles acabaram, então, iniciando essa série de torturas e o homem ainda não respondeu e acabou morrendo, então, depois dessa série de agressões. O corpo da mãe desses irmãos, Manu, foi encontrado minutos antes da prisão deles, ou seja, eles mataram o pai, mesmo que o corpo, mesmo sem o corpo ter sido encontrado, né, porque a polícia localizou o corpo da Edna Gonçalves dos Santos minutos depois da prisão. Ela foi encontrada com sete perfurações provenientes aí de uma faca. O Lucas e o Bruno, eles podem ser indiciados por homicídio qualificado do pai, por meio cruel, e emprego de recurso que impossibilita a defesa da vítima. Nós temos aí a sonora da delegada que está à frente dessas investigações. Vamos ouvir o que ela disse. A vítima foi encontrada com sete lesões perfuro-cortantes, né, cinco na região frontal, tórax e abdômen, uma, inclusive, perfurou o coração, e duas lesões nas costas, né. Segundo os exames cadavéricos, a morte ocorreu na tarde do dia anterior. E as mortes estariam ligadas uma a outra. Pois é, Manu, os irmãos já tinham passagens aí pela polícia. Segundo o delegado, um deles por tráfico de drogas e outro por homicídio. Então, só lembrando que o Lucas e o Bruno, de 28 e 26 anos, eles podem ser indiciados por homicídio qualificado do pai, por meio cruel, porque foi espancamento, e emprego de recurso que impossibilita a defesa da vítima, já que eles amarraram o próprio pai em uma árvore. Manu, volto contigo. É aí.